Valeu, escolha. A gente tem que fazer isso. Mas isso é um ataque. E aí... O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que o que? O que o que o que? O que? O que? Mas ele é um dia ainda mais rápido Mas ele é rápido Ele é morto! Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver E aí Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada! Ah, eu não tenho mais habilidade. Vai, eu não tenho nada! Vou vir aqui Eu vou fazer isso A gente vai fazer isso Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui O que eu vou vir aqui O que é o inimigo? Tchau, tchau